A medida provisória 936, em seu artigo 16, reza o seguinte. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho, preste atenção nessa parte agora, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a 90 dias, respeitado o prazo máximo do artigo 8º. Vou explicar o que isso significa. Aquelas pessoas que suspenderam o contrato de seus empregados por 60 dias, a partir do dia 1º de abril, e está se vencendo hoje, dia 31 de maio, elas podem amanhã solicitar uma redução da jornada, que pode ser de 25%, 50% ou 70% de seu empregado doméstico, e lançar no site do Ministério da Economia. O pagamento pode ser até 90 dias, ou seja, pode ser de suspensão ou de redução de jornada. Você pode suspender o contrato de seu empregado por 60 dias e reduzir a jornada e salário por mais 30 dias. Você pode reduzir a jornada e salário por 60 dias e suspender o contrato por 30 dias. Você pode reduzir e suspender o salário de seu empregado doméstico por até 90 dias. Mas você não pode suspender o contrato do empregado doméstico por 90 dias, porque o artigo 8º já prevê que a suspensão só pode ser de até 60 dias. 30 dias, prorrogar mais 30 ou 60 dias corridos. Então, muita gente amanhã pode, quem suspendeu o contrato por 60 dias, pode amanhã requerer, junto ao Ministério da Economia, uma redução de jornada e salário do seu empregado. Ou seja, o governo vai pagar uma parte e você outra. Aqueles que não querem os seus empregados se deslocando para a sua residência, a sugestão que eu dou é que, se puderem, eles peçam a redução de 70% e fiquem pagando 30%. Ou, eles podem também conceder férias. E aqueles que já concederam férias, que tinham perigo aquisitivo, podem antecipar futuras férias. Tem esta sugestão também para vocês. Espero que tenha entendido. Caso ainda permaneçam com dúvidas, acesse o nosso site www.direitodoméstico.com.br Lá tem o ícone verde, que você clica e manda sua dúvida para mim, que eu estou aqui prontamente para atender. Também nos sigam no Instagram, www.direitodoméstico.com.br Tenham todos uma boa semana. Tchau.